Olá pessoal do Para Sempre Umbanda, casa de pai e flecha certeira e mãe de Aceara, tendo e espírita de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe e minha raiz. Bênção manha, meu nome é Paulo Ludogero, vamos começar mais um mês fundamental, 4, 6, 5. Antes de começar o mês fundamental, deixa eu mandar aqui um abraço aqui pro Pedro Melo, o pessoal aqui que mandou, me desejou um feliz 2018, o vídeo de ontem, no Sainhaka. Se você não assistiu o vídeo de ontem, assiste o vídeo de ontem, que eu coloquei algumas dicas legais sobre... Algumas dicas não, né? Comentei sobre Sainhaka do ano de 2017 pra entrar em 2018. Depois eu posso gravar até umas dicas de como manter a vibração durante o ano, como manter o pensamento positivo, como vibrar positivo. Mas hoje o vídeo é outra intenção. Hoje é Ogum, Ogum, reticência e radiação de Nanã. O irmão me perguntou, pergunta do irmão, até ele escreveu assim, eu gostaria de saber se existe falangeiros de Ogum que trabalham na vibração de Nanã. Se sim, qual o nome? Aí ele citou um monte de exemplos, Ogum Mege na linha das almas, Ogum Rompe Mato na vibração de Oxóssi. Irmão, vamos lá então, Ogum Sete Correntes, por exemplo, pode ser da vibração de Ogum, como pode ser também da vibração de Inhaçã. Aí ele colocou da vibração de Inhaçã, também não existe. Ogum Rompe Nuvens, Ogum Sete Nuvens, Ogum Da Chuva, Ogum Guardião dos Mistérios, Ogum Do Vento, Ogum Sete Ventos, Ogum Ventania. E ele me disse que nunca tinham ouvido falar de um Ogum na irradiação de Nanã. E se existe esses Ogums na irradiação de Nanã? Existe uma... Vou falar assim, o Candomblé traz uma mística sobre a história dos Orixás, humanizando os Orixás, contando lendas, e nessas lendas Ogum e Nanã são inimigos. Inimigos e um se está na frente do outro ou junto com o outro, o Kizilo e o Orixá, são energias opostas. Energias opostas. Isso eu acredito. Agora, acreditar que dois Orixás são inimigos eu não consigo acreditar. Mas isso eu não tenho nada a ver com a cultura, com as lendas, eu não tenho nada a ver. Estou falando o que eu acredito. Eu não consigo acreditar que dois Orixás possam ser inimigos. Agora, energias opostas, sim. Por exemplo, o fogo é de Xangu, a água mineral é de Oxum. A água, teoricamente, apaga o fogo na nossa vida. Agora, o fogo serve de Xangu para aquecer a água, fazer ferver a água, para movimentar. Então, não são energias antagônicas. Não são energias que não se completam. Se completam. E Ogum e Nanã? Nanã é a lama, é o barro. Ogum é o aço. O aço, ele afunda no barro, não é isso? Só que ele não fica boiando. Ou seja, ele guarda o fundo de Nanã. Tudo que está no fundo do barro de Nanã, Ogum guarda. Ogum guarda o pântano de Nanã. Para que nada entre no pântano. E os que é puxado para dentro do pântano tem lá o eixo do pântano, Ogum do pântano, Ogum sete lagos, Ogum sete lagoas, Ogum do Pantanal. Então, existe sim, os Ogums na irradiação de Nanã. Ah, mas é difícil, não aparece o nome. Talvez não aparece o nome, porque talvez muitos médios ficam com esse negócio das lendas na cabeça. Fica com isso na cabeça, negócio das lendas. Então, é difícil. Uma vez me disseram, me contaram uma história, que um casal, um era de Ogum, outro era de Nanã, e eles não podiam se casar. Senão, iam brigar. Falei, não gente, pelo amor de Deus, orixás não são inimigos. Não são inimigos. Por que que falam que a energia de Ogum e de Nanã são opostas? Porque Nanã é barro. E o aço de Ogum afunda no barro, ele é pesado. Assim como o aço de Ogum também afunda na água. Só que ele afunda no barro, pra quê? Pra guardar o fundo do barro, o fundo do Pantanal. Ogum, guardião do fundo do Pantanal. Exu do pântano, guardião da esquerda do fundo do Pantanal. Então, existe sim, irmão, Ogum de Yasan, que nem você citou, e Ogum de Nanã também. Existe. Talvez eles não apareçam muitos por causa dessa mística que existe nas lendas dos orixás, que eles são inimigos e o médium fica com isso na cabeça. Mas isso sou eu que estou falando, segundo a nossa doutrina, com todo o respeito que eu tenho a todas as outras doutrinas. Vou mandar um abraço aqui, ó, pra Ezequias Cordeiro, Daniele Vasconcelos, vou mandar um abraço pra Kátia, tá, Daniele? Pode ficar sossegada. Lucas Blaski, Jaciara dos Santos. Sainhaka, ela escreveu aqui no vídeo de ontem. Silvana Aparecido Bueno, Orlando Gomes, um grande... Talita Sampaio, um grande abraço pra todos vocês. Vamos bombar esse ano, conforme eu já falei, quando nós chegarmos aos 20 mil, live. Live, live no canal, vamos fazer uma live aí programada. Normalmente eu não faço live programada, por causa do meu tempo, mas aí nós vamos fazer uma live programada no domingo. Domingo à tarde, nós vamos fazer uma live bem legal, onde eu vou poder responder todas as perguntas e conversar com vocês. 20 mil, live. Rumo aos 20 mil, então. Tá bom? Gabriel Ângelo, um abraço pra vocês. Tá com um aplicativo muito legal lá sobre Umbanda. Ele tem um Android lá que fala de todos os terreiros de Umbanda aí. Parabéns, viu, Gabriel? Vamos dar um abraço pra todos vocês aqui. Tá bom? Feliz 2018. Rumo aos 20 mil. Abraço!